Lembro que o primeiro mapa ficou 16.9 O segundo mapa ficou 16.13 Agora CJM ali com 4 AK Uma M4 E ali os MGL Com o meu MP Perdem o round Assim crush Consigo guardar a MP Mas dropou ali para o Eden Agora Kill Dream Mata ali o Eden Na zona bebê eles vão entrando Scream consegue o lar básico FTT vai fazer o plant Tem uns crush ali na zona da cozinha Tenta enganar a bala mas não consegue crush Tem ali o jogador Crush Mas SK consegue fechar ali o crush E Nup com uma grande bala ali Vigeta ali com uma grande bala Está amanhã de Deagle Consegue levar ali o Scream SK consegue levar ali o Nup 3 para 1 Vigeta Terá que meter neste round Sendo que Vigeta já deu ali duas grandes balas Ali na casa do B E a GoTV Passou-se algum problema com a GoTV? Penso Exatamente a GoTV foi abaixo Já volto a resolver só este problema Até já Tchau 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 Voltámos então aqui para o jogo 37 para o CJM Mas estamos aqui de volta 37 para o CJM Nup consegue levar ali o Scream Esse crime que não consegue nem atar a bala agora Ele ali a furar o crush A fumar A furar a smoke Vaz e consegue voar a Milan Consegue voar SK 4 para 1 4 para 1 Esta ronda vai ser quase impossível Para o FTT 5 para 1 aliás Vai ser quase impossível está a 27 HP E aí está a 8ª ronda após Miguel 13-8 a favorecer ainda O CJM Agora temos ali 4 a capas Ali no CJM Ali uma TEC9 no SK Na equipa de Zé Miguel temos Crush Com 3 a capas Um M4 no Hidden E o Vegeta com a AWP Agora a Vegeta está ali a 61 de HP Para influenciar Este round Mas entretanto a Vegeta consegue matar ali o Milan Na zona do meio Ali o CJM Com desvantagem de 4 jogadores Agora o FTT ali A segurar o push de Eden Grande kill Entretanto Killdream consegue espetar a bala em Vegeta Agora BASIC Consegue levar ali o Killdream FTT consegue levar ainda o crush Scream leva também o básico 3 para 1 Nup Não sei se Exatamente Nup vai tentar Meter o round Grande bala do Nup Ali o SK Ali todo branco O Nup Mete ali uma flash No BS Do A E cai Nup Para Scream 14ª ronda Após CJM 14-8 MGL Com Basic Que contém 17 kills Nup com 14 Crush com 17 Vegeta Com 16 Eden com 9 E para CJM Temos Killdream com 24 Scream com 23 FTT com 18 SK com 11 E Milen com 9 Agora a Napoli a furar a smoke A deixar ali o FTT a low da HP O Scream aliás Agora a Napoli a esperar o possível push O Scream O Scream O Scream Já estava a 4 HP Mas é SK Consegue levar o Eden Agora é basic e crush Consegue levar Milen e SK Encontrou-se ali no nojo para 2 E Scream ainda está ali a 4 HP Agora a Napoli a 37 HP E a FTD consegue levar ali o Napoli e Scream consegue meter a 15ª ronda após CJM e estão cada vez mais perto de vencer este torneio O Scream 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto